Esse almoço daqui tá muito bom. Sempre quando a Madalena vem almoçar, pra jantar com a gente aqui, é sempre especial, né? É sempre festa! A gente já pode ir se preparando, hein, gente? Logo, logo, o almoço e janto aqui em casa vai ser uma festa! É isso mesmo, logo, logo mesmo! Né, meu amor? Posso contar? Eu acho bom, né? Porque se eles que estão tomando conta da festa não souberem de nada, a gente pode desistir de casar no final de semana, porque a festa dá pau! Pai, cê jura que vocês estão falando sério? Jura? Vai ser agora, no final de semana! É, Pai! É! A Madalena precisa comprar vestido de noiva rápido, urgente! É, vô, a gente tem que preparar essa grande festa, urgente! É isso mesmo, vamos todo mundo preparar juntos uma festa linda aqui no sítio, com direito a muita comida, muita música, mas principalmente, muita alegria, né, pai? Não! Alegria de hoje eu pôr na minha conta, ô! E olha, vocês, seus pestinhas, podem convidar os amiguinhos que vocês quiserem pra conhecer a nova mãe de vocês, tá? Eu quero que no casamento do pai com a Madalena, essa casa esteja cheia de gente, como um coração de mãe. A ordem desse galinheiro! Eu acho que esse momento merece um brinde, né? Eu acho que, nesse momento, devemos levantar os olhos para o céu e agradecer a Deus que, finalmente, o meu Álvaro e a minha Madalena vão se unir e essa família vai voltar a ser completa outra vez, né? E, se Deus permitir, do mesmo jeito, que cada praguinha desses. Tem uma árvore que a gente plantou quando eles nasceram. Eu espero ver muitas árvores crescer aqui, né, com os irmãozinhos que o meu Álvaro e a minha Madalena vão dar aqui pra esses praguinhas, né? E, quero agradecer a ele também e pedir que façam crescer essas árvores, essas crianças e crescer também este paraíso, esse pequeno paraíso que ele nos deu para viver, né? Que abençoe esta casa, este sítio, este chão abençoado e que nunca há de nos faltar nada. Porque é aqui que está fincado as nossas raízes. E agora, saúde! Horácio! Horácio! Telefone! Telefone pra mim? É! Peraí! Isso eu paro ou não? Vem! Alô, hein? Alô, Horácio? Sou eu, Bruna. Horácio, para de falar um pouco e me ouve. Falou? Escuta, é... Bom, é que ontem quando você esteve lá no escritório, eu estava muito ocupada e não pude te dar atenção. Mas eu fiquei pensando sobre aquilo que você me falou. É, sobre a água do sítio e as vantagens da gente comprar aquele terreno. Pois é. Será que você não podia me trazer o laudo do laboratório para eu dar uma olhada? Pode. Pode ser hoje à noite aqui em casa. Tô. Tô, eu tô falando sério, Horácio. Eu vou entrar nessa com você. É, você conseguiu uma aliada. Vamos juntar as forças para tirar aquela gente de lá. É, eu vou até o fim. Eu só vou ter descanso quando tirar o chão daquele verme, daquele pepe. É, eu vou ter descanso quando tirar o chão daquele pepe.